O mais caro que está tendo aqui na loja é um Binta sei lá o que, depois esse 19 F-Type não sei porquê, mas ele está entre os mais caros, o GTR também está entre os mais caros, tem um Civic aqui, que eu não sei que Civic é esse. E eu acho que é para Drift mesmo ele viu, não, não, não é 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 não. Deixa eu ver o que mais temos. Lancer, pá, Mequinha, R300, pá, Rover, X6, McLarenzinha, M6, pá, mais uma Robozovski, Uros, Bustangão. Mano, eu estou achando que essa McLaren é outra, mano. O F-Type ainda é um dos mais rápidos, cadê o F-Type? Teste de drive. Teste de drive. Teste de drive, queria fazer um teste de drive com esse aqui, mas eu não sei se é o mesmo que já tinha antes. Pô, vocês lembram que antes tinha uma pel... Teste de drive. Mano, ela tá boa, hein, véi? Ela tava pegando 300 e parou. Será que é depois que bateu? A arrancada dela é muito forte, mano. O Type tá pegando 330? Mas e aí, hein, véi? Demora pra pegar. O Type tá ruim na curva. Ah, se eu tivesse... Ah, vamos pegar esses caras aqui, mano. Cadu um bicudo no carro dos outros. Essa caminhonete velha ainda. Hum... 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 Tem que andar armado, pô. Aqui tem que andar armado. Mano, eu tenho que ir lá liberar a minha Porsche, que eu peguei uma Porsche agora, né? E ela tá boa, viu? Só não fala que ela não tá... Dando fuga, porque eu perdi uma fuga, véi. É uma fuga inacreditável aí, né? Isso aqui é triste. Tem que comprar rádio e celular pra liberar o carro. Tô nessa Porsche, tá? Tô nada já. O resto é só fé, só fé, só fé. Serviços banco. Pagar essa multinha aqui. Opa! De boa porra, de boa porra. Ah, que isso, fé da puta, que deu um só um... Batei no carro dos outros, seu filho da puta. Acho que eu não vi, né? Rapaz, que porra é essa? É bate-bate, véi. Sai, 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 porra. Estressa, não, véi? Pô, o da caminhonete vim na praça... Ah, meu amigo, vou tomar tiro pra esses caras da caminhonete, né? Que é postar a cor. E eu acho louco. Era o velho, não. Da caminhonete, não era o velho, não. Pergunta fraca, tá paia, mano Tá paia Tem nem oficial aqui, tá meio fodeu Polícia capital, boa boa Bora trabalhar Cheio de gente na porta da DP Pra liberar o carro E vocês atrás de código 5 Bora Já vou chegar tomando taxada Já vou chegar tomando taxada Olha lá E aí E aí E aí E aí O cara usa minha DM de desabafo. Ah não, claro, saudade de você, vê se aparece um diazinho, lógico, lógico, tudo meio parado né, a gente tem que dar uma agitada nesse aqui depois. Vai jogar com o Gab não? Cadê mano? Vou ficar de olho na live do Gab aqui mano. Espera, que? Você não tem paramática? Só tá o Gab mano, cadê o resto? Que isso mano, você é louco. Ninguém quer trabalhar nessa ADP aqui não, falei tô leve. Não tem nada, não tem nada. Bora, pote, bora pote. Vem com esse braçom! Mano, só tem esse carro aqui. Ele não pode ser roubado, velho. Então... Deu, 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 deu. Vê se voze... Calça, duzentos e cinquenta. Cento e cinquenta. Caralho, mano. Deixa eu ver o que que se chegou de calça. Não chegou calça. Quem que falou que chegou parte de baixo? Paga essa aqui mesmo. Jaqueta, quinhentos e cinquenta. É onde começam os VIP. Não chegou também, não? Pô, tô mal hoje, hein? Hoje eu tô mal. Hoje eu tô me vestindo mal. Alô, Gabi. Alô, alô. Tô em live, hein? Tô em live. Tá. Tá. E aí, falta mais alguém ou falta só eu? Resumindo, só tá tudo, né? Não, tá. Não, tá. Eu, é aí o Coreano, já. Só o caiu, fica ligando o PCD. PCD? Valeu. PCD, PCD. PCD. Ah, tá. Tá, fechou. Valeu. Mano, vou... Vou entrar no... No Discord já, né? Nossa, meu carro. Pera aí. Da puta. Tô tentando roubar o carro do Soto, mano. Peguei no pulo, velho. Como é que eu faço com um cara desse, velho? Como é que eu faço com um cara desse, velho? Ah! Ele tá batendo no meu carro. Ah, eu vou bater errado ainda. Tendo roubar o carro dos outros, rapá. Bateu no Rade ainda. Seu peidão. A cara do Bate, velho. Hein, ladrãozinho? Psst. Bora aí, seu ladrãozinho. Rapaziada, rapaziada. Oi, oi. Opa. Arrumei a confusão aqui. Consegue vir no vermelho? Carro rosa e caminhonete preta. Voltou a batir. Ele não precisava me pegar a arma. Lá na próxima. Poxa, cadê o cara? Cadê o ladrãozinho? Cadê ele? Cadê o ladrãozinho que tava ali dentro? Ih, mano. Não vi não. Tá sacando arma, filha da puta. Hein, porra? Desce desse carro aí, velho. Eu? É tu mesmo, porra. Tu sacou o que ali, cara? Não saquei nada, irmão. Tenho nada pra sacar. Então o que que tu tava batendo no meu carro? Tu conhece aquele ladrãozinho ali, é? Não, mano. Nem sei que carro que ele tava batendo no seu carro, não. Tava me pegando no meu caminho, mano. Pegando no seu caminho, né? Aí tu começou a bater em mim e eu só saí fora. Aperte, aperte. Já achei ele, já. Tá bem vermelho, mano. Tá, 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 rapaziada. Vermelho, última cola. E aí, seu ladrãozinho de merda. Opa, bom, bom. Bom não, mano. Tava tentando roubar meu carro. Tá achando que eu não vi. Por que tu tá no teu carro aí? Pô, como esse carro aqui é teu? Peraí, esse carro aí nem é o seu, não? Pô, é meu? Não quer pegar o carro mais rápido ou quer ele? Cara, desceu da bike, entrou dentro do carro, mano. Não quero. Pô, você desagará esse cemitério, hein, querezinha? Essa é o que, Gê, né? Carma, tá? Eu tenho duas cemitérias aqui, mas não tenho bala. Aqui não precisa, tô. Tá, mas eu tenho 50 bala pra cada. Tá, pai, tá, pai. Tô pronto. Qual os carros que ele falou? Caminhonete vermelho? Não, rapaziada, é um carro de fósforo rosa, mano. Só que o cara sumiu aqui, o outro maluco roubou o carro dele e meteu o pé, velho. Cancela, babi, volta, velho. Tem um lá, ô, a ninja. Tá. Vou entrar no carro do velho aqui na garagem, mano. Filha da mãe, saiu por um treze. Ô, velho. Oi? Eu guardei teu carro na minha garagem, só que eu não consigo entrar mais nele, mano. E agora? Venceu? Ele não dá de conta? Tipo assim, ele tá meio que... Não dá pra entrar, tá ligado? Ô, e aí? Esse carro vai ficar aí, velho? Depois eu tomo um chato. Tu tem um carro pra emprestar aí, ô, Levi? Que carro pra emprestar, rapaz? Ah, pelo amor de Deus, pô. Fiquei um mês fora, o cara já volta pedindo carro, meu irmão. Oxi. É louco. É, não dá pra você que é aí, madame? Eu quero ir trabalhar. Vai daí, ajuda ela aí, né? Te leva lá, te leva lá. Deixa eu pegar o carro de quatro portas aqui. É, porque ele... Depois eu volto aí, rapaziada. Depois eu volto, essa loucura. Dá carona, tô com cara de táxi. Nossa, ajuda, mano. Esse cara, velho. Oxi.